Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana, Dr. Ricardo Proto estará aqui esclarecendo tudo sobre gluteoplastia. Pra você ter uma cirurgia com responsabilidade e sucesso final. E olha, tem uma matéria, inclusive, sobre um espaço novo voltado pra saúde. Muito legal que a minha colega aqui foi cobrir sem me convidar. Eu tava lá e eu lá passei, hein? Bom, minha gente, tudo isso e muito, muito mais aqui no Entre Nós. Alegria está no ar. Nossa, parece a gente de circo, né? Mas você tá tão alegre hoje que merece. Com vocês, a animadora de palco, Lília Galvão. Ah, tá vendo só, gente? Ele tá com um espírito delicioso hoje. Tudo bem, mas isso não é por minha causa, não. É por você. Tudo bem com você? É por todos vocês em casa e pela Lília também, porque é sempre um prazer ter vocês na nossa. E cada dia que passa, mais cidades que aumentam no seguinte. É, tentação nenhuma, gente. Hã? Tação nenhuma, não sei de onde veio isso. Como assim? Estou falando, espera um pouquinho. Fala, meu amor. É sempre uma alegria ter vocês na nossa companhia. Sempre. Muitíssimo obrigado, viu, gente? Obrigada. Pode falar agora. Agora posso? Ah, mas eu queria te interpelar. Tão gostoso. Você tá bonzinho? Que mais cidade que entrou agora? Eu amo. Nossa, a TVR, canal 23 e 26 da NET, tá bombando de gente. Claro, né? A audiência, sim. E é claro que é por minha causa. No ano passado tinha duas pessoas, a mãe dela e a minha. Como a minha morreu, ficou só a dela agora. Mas não é, a família aumentou. Agora tem mais cunhados, tem mais sobrinhos. Bonitinha. Tudo bem, contigo? Eu tô, meu amor. E você? Tá linda de marrom, né? Obrigada, eu adoro marrom. Isso aqui é da época do Egípcio lá? Do onça, é. Nossa, que coisa velha. Ai, adoro, gente. Eu gosto de vintage, por isso que eu gosto de você. Ai, chega, chega. Essa brincadeira, essa delícia aqui, mais claro. Por que você fez isso agora? O quê? Você tem que chamar de vintage. Você é vintage. Olha o seu cabelo aqui tudo. Ah, obrigado. Tá bonito o cabelo? Tá lindo. Tá com cara de tiozão, já falaram pra mim. Não, mas você tá um Richard Gere. Você sabe que eu fui cortar o cabelo esses dias? Aí encontrei com o Fernando, da dupla Fernando de Sorocaba, né? Uhum. Aí eu falei, ô Alex, tudo bem? Eu falei, mas quem é você? Não, eu sou o Fernando. Fernando de quem? O Fernando de Sorocaba. Ô, meu Sorocaba, como é que tá, não? Eu sou o Fernando, né? Nossa, que dó, gente. Olha só. Mas essa descontração toda aqui, essa delícia toda, esse ambiente agradável, obviamente, pra recebermos também uma pessoa encantadora que nos traz tanto conhecimento, doutor Ricardo Proto. Seja muito bem-vindo nesse climacíaco que nós dois estamos hoje. A gente toma energético, a gente não repara, não percebeu. Toma energético. Você tá bonzinho, querido? Tudo bem, e você? Doutora Alessandra, diga que nós mandamos um beijo pra doutora Alessandra, a noiva dele. Linda. Vai casar logo, logo, em outubro. Exatamente. A gente podia cobrir o seu casamento, né? A gente podia autorizar, mas vamos ver se ele vai autorizar. Quem sabe, eu te mostro pra vocês. Gente, o assunto é muito sério. Recentemente aconteceu a morte aí de uma menina por causa da gluteoplastia. Repeat, please. Gluteoplastia. Aconteceu no Rio de Janeiro. O médico que operava não era membro da Sociedade de Cirurgia Plástica no Brasil. Sim. E essa tragédia que acabou levando essa menina bonita pra morte. Lilian é o nome dela, inclusive. Como é que pode um procedimento, acredito que não seja tão complicado, complexo, levar à morte o óbito de uma menina como essa? Na verdade, Alex, é um procedimento que é totalmente proibido pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Que é a injeção de qualquer preenchedor com o intuito de aumento glúteo. Ah, tá bom. Então, ele usou uma substância que é o PMMA, polimetilmetacrilato, e essa substância acabou acarretando aí o óbito, infelizmente, né, dessa paciente. Mas agora, doutor, o local apropriado pra realização de uma cirurgia plástica, seja de glúteo, seja qualquer coisa, não é o local que ele utilizou, não é isso? Exato, Lilian. As cirurgias sempre devem ser realizadas numa clínica com suporte ou num hospital, sempre com suporte adequado. Equipe, apostos, né, doutor? Envolve muita coisa. Exato, e foi realizado num apartamento, né? Então... E o médico também precisa ser um especialista. No caso aí, esse médico tem uma ficha criminal, né, porque foi relatado já na mídia. Ele já tinha uma ficha? Já tinha ficha criminal. E aí, ainda por cima, operou na casa e não era membro. Ele era médico mesmo? Ele era médico, mas não é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O problema do Brasil é o seguinte, Alex. A única sociedade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, no âmbito da cirurgia plástica, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Só que o brasileiro sempre arruma um jeito para as coisas. Então, vem algumas sociedades à parte. Sociedade Brasileira de Medicina Estética, Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia Plástica Estética. Então, a única sociedade reconhecida por essas entidades é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Agora, doutor, foi citado muito ele, eu acho que é automático isso entre os médicos, usarem, né, codinomes ou nomenclaturas que nós não conhecemos. Então, foi falado muito sobre o PMMA, é isso? Sim. PMMA. O que de fato é isso que foi utilizado na paciente como enxerto? Não sei como aqui falar sobre o assunto, mas é PMMA que foi inserido na paciente. Exato. O que é isso e foi exatamente dessa forma? Inserido? É esse o nome? É um produto que é utilizado dentro da cirurgia? É. O PMMA é a abreviação de polimetilmetacrilato. Tá. Ele é um preenchedor definitivo. Na verdade, ele é um polímero e ele está disposto em microesferas. Isso injetado no corpo vira um cimento. Nossa! O PMMA foi citado em 1902, é muito antigo, né? E pelo fato de ser um preenchedor permanente, não é aconselhável o uso em áreas como glúteo, lábios, bigode chinês. E onde ele é utilizado, então? Pra que ele é utilizado? Ele é muito utilizado naqueles pacientes com HIV que desenvolve a lipodistrofia. O paciente em uso de antirretroviral, que é o tratamento pro HIV, ele acaba tendo atrofia de gordura, principalmente na face. Tá. E o polimetilmetacrilato, o PMMA, ele é utilizado pra volumizar a face, porém em planos profundos, junto ao osso. Tem pessoas, tem profissionais que ainda utilizam isso. Porém, pro fato de aumento de glúteo... Não é indicado. Por que ele não colocou, então, um glúteo, não é um silicone? Uma prótese, né? Posso já trouxer aqui pra gente? Com certeza ele não é apto pra tal procedimento, né? Isso é injetável, doutor? É injetado, é um preenchedor, então ele injeta grandes quantidades com o intuito de aumentar glúteos, coxas... Agora, doutor, injetei, causou-se esse cimento, como o doutor disse. Quero tirar, é possível retirar? Em grandes quantidades fica praticamente impossível. Meu Deus! Eu recebo algumas pacientes no consultório, às vezes, que fizeram a injeção desse produto em lábios, onde nós conseguimos tirar com uma cirurgia. Sim. Porém, em glúteos, em grandes quantidades, fica praticamente impossível a remoção. Que absurdo! A gente vê esses homens que acabam colocando, aplicando e ficando com o corpo feminino e é usado esse tipo de produto? É, Alex, ele é utilizado, infelizmente, ainda em larga escala, né? O colega em questão tinha mais de 600 mil seguidores no Instagram e muitas mulheres procurando para tal procedimento. Meu Deus! Acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência e procurar realmente ficar segura. Pô, gente, nós vivemos pregando aqui, consciência, procure um médico, pesquise a especialização dele. Hoje, a vida de um médico, aliás, de qualquer pessoa, está aí à sua disposição para ser pesquisada. Lembrando que o Conselho de Medicina Brasileiro reconhece como sociedade os cirurgiões plásticos. Exatamente! Então, você, quando for procurar, pense muito bem, veja que tipo de sociedade se encaixa um médico. Exatamente! Que reconhecimento tem no Conselho de Medicina a cirurgia plástica e procure um cirurgião plástico membro da sociedade brasileira. Exatamente! E como dizia minha vovó amada, né? Muito cuidado, porque o barato sai muito caro. Presta atenção! Agora, doutor, tira uma curiosidade nossa, com certeza sua aí de casa também. O que, de fato, levou essa paciente a óbito? Ainda não saiu algo definitivo sobre a causa da morte, mas eles especulam sobre uma possível embolia. O que seria isso? A embolia, esse produto, ele deve ter sido injetado dentro de um vaso, né? De uma artéria ou de uma veia, né? Pelo fato de ser uma partícula pesada, né? Um cimento, isso ocorreu na corrente sanguínea, ficou alojado na área dos pulmões, né? Nas artérias pulmonares. E isso ocasionou o quê? Um tromboembolismo pulmonar, conhecido como a sigla de TEP. E a pessoa não consegue, o sangue não troca mais oxigênio com o pulmão. E a pessoa morre de uma insuficiência respiratória. Meu Deus! Tirando o exercício para os glúteos, né? O que a gente faz na academia para ficar mais durinha, mulher principalmente, né? Existe qual tipo de cirurgia para o aumento dos glúteos? As mais seguras e as duas únicas cirurgias aconselhadas pela nossa sociedade são o enxerto de gordura, onde o cirurgião faz a lipoaspiração, pega essa gordura retirada da paciente e injeta nos glúteos para um aumento. E a prótese glútea, né? Prótese de silicone, que nós falamos muito aqui no programa. Sim. Agora, doutor Ricardo, para a gente fechar com chave de ouro, porque eu acho de extrema importância o senhor vir até aqui, passar todo esse conhecimento para nós, por favor, se apeguem a cada fala dos médicos credenciados, de fato. Eu gostaria muito que o doutor deixasse um recado, um recado médico, a respeito desse assunto que aconteceu agora recentemente. Eu acho que com o crescimento das mídias sociais, acontece uma confusão muito grande, né? De reconhecimento profissional. Hoje as pessoas compram os seguidores e acabam... Exatamente. Ah, esse médico ele é reconhecido. Enfim, um simples fato de uma mídia social... É um fake news. É um fake news. Exato, é a famosa fake news, né? Então a pessoa sempre tem que pesquisar sobre a vida do médico. Tá. E o jeito mais fácil, como o Alex mesmo comentou, é o quê? Entrar no site do CRM... Que é super simples. Esse médico tem que ter o registro lá como especialista no site do CRM. E evitar essas sociedades paralelas. Tá. No caso da cirurgia plástica, é muito simples. É entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pesquisar se o médico realmente é um membro dessa sociedade. Que é o cirurgiaplástica.org.br. Doutor, eu gostaria que o senhor repetisse isso. Cirurgiaplástica.org.br. Lá, as pacientes terão todas as informações sobre o médico, é isso? O médico digita o nome do médico e lá vai cair se ele realmente é um associado ou não. Certo. Ricardo, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Por esclarecer um assunto tão importante, como dissemos aqui. A Lilian, do Rio de Janeiro, acabou indo a óbito pela... Pelo implante, não. Pela colocação do PMMA. Exatamente, em local não apropriado por alguém que ela não pesquisou, talvez por aquilo que acabamos de citar. Cuidado, o barato sai caro, preste atenção. Muito caro. Bom, minha gente, querido, Deus abençoe. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. E parabéns pelo sucesso. Amém, obrigado. Ficam aí os nossos sentimentos, a família da paciente Lilian, nossos sentimentos. E agora, a continuação é por conta Liliana Aravé, que é a Cinema Decor. Fala, minha querida. Olá, pessoal. Vamos ver um pouquinho de Cinema Decor. Vamos falar hoje da Sacaro. Sacaro é um dos meus fornecedores. Eu sou uma galeria Sacaro. Fica no mesmo local, Cinema Decor e a galeria Sacaro. É uma linha super exclusiva, diferenciada, qualidade maravilhosa. Eles estudam cada detalhe. Então, vou mostrar hoje para vocês aí um pouquinho do nosso showroom. Essas são imagens do nosso showroom. Ele é feito em formato de uma amostra. Então, são vários arquitetos que fizeram vários espaços, vários ambientes. Cada um brincou de uma maneira diferente. Colocou um nome no espaço, para também a gente ter um pouco de desafio, para ser como uma casa de um cliente de verdade. Como você quer a sua casa? Venha conhecer a Cinema Decor. Venha conhecer os nossos produtos. Tomar um café com a gente. E a gente pode ajudar vocês, sim, na casa de vocês. Eu aguardo vocês. Eu voltei agora para lidar. Me dá o que, Alex? Porque aqui... É o meu lugar? Ah... Ah, falei? Estou leve? Você não canta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vamos mudar de pato para ganso. Eu não canto porque eu não quero encantar. A gente foi podre isso. Não, gente. Eu vou falar a verdade. Eu pago os meus pecados. Mas você me ama. Os meus pecados. Gente do céu. Alex, Alex, eu estava pensando em uma coisa que é tão legal. Que narcisismo, hein? Ai, não é. Narciso aprendeu comigo, querido. Não, mentira, gente. Você sabe que todo artista é um pouco de narcisismo. Eu estou um posto de nojo hoje. Mas vamos pedir para a produção trazer uma psicóloga para falar de narcisismo. Exatamente. Isso é muito bacana. Ele é egocentrismo, narcisismo. É legal falar sobre isso. Exatamente. E depois a minha, nossa produtora, está atrás. Exatamente, gente. Agora, eu estou contente. Sabe por quê? Vou começar um curso de moda. Você está brincando. Vou, linda, gente. Eu estou assim apaixonada. Mas é que tu dá a ver com você? Você é toda vaidosa. Não, eu adoro. E outras também pelas amigas, tudo mais. Gente, vou fazer um curso de moda top. Você está sabendo? Estou sabendo já. E eu tenho um lugar ideal para você, que é na Izanque. Aliás, a Izanque, Lívia... E é lá que eu estou indo. Qual que é a vantagem dessa faculdade? A Izanque, ela prepara o aluno para já entrar negociando. No mercado. Exatamente. Isso é que é a diferença. E são vários os cursos. Eu estive lá fazendo um comercial, né? Verdade. Um merchandising. Eu quero que você acompanhe junto comigo. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu falo direto aqui do pátio da Izanque Sorocaba. A faculdade que forma líderes. Ela tem como base os ensinamentos comportamental, gerencial e técnico. E é por isso que faz a Izanque uma das melhores faculdades do Brasil. Esta sala linda que vocês estão vendo é uma sala de júri. É como se nós estivéssemos dentro de um tribunal. Na Izanque você encontra diversos cursos, entre eles, Direito, Engenharias, Moda, Comunicação, Arquitetura, Negócios e Cursos Tecnológicos, que são graduações de menor tempo. Por isso, ao pensar numa faculdade, eu convido você a fazer parte da Izanque, a faculdade que forma líderes. É por isso que você está com esse sorriso. Vai para a Izanque. Eu vou com esse sorriso, gente, por dois motivos. Porque eu vou fazer moda na Izanque, viu? Aí que sucesso. Não é só a questão de fazer moda. Eu acho que quando você ingressa no mercado de trabalho, você sabe disso, já é uma mulher bastante experiente. É, mas é verdade. Acontece o seguinte, os dentes são essenciais. Exato. É um bom cartão postal. Venda o teu carro, venda qualquer coisa, mas primeiro cuide de você. Saúde bucal começa muita coisa, viu? Só que é saúde bucal e também beleza bucal, porque os dentes é a apresentação. Exatamente, é a sua moldura, né? Não é verdade? Então, e eu estou assim com esse sorriso por dois motivos. Pela Izanque e por quê? Porque eu tenho um sorriso de sucesso. Vai, doutor Décio Almeida. Gente finíssima. Acompanha aí. Olá. Essa semana a gente continua falando sobre planejamento de sorriso com vocês. A partir do momento que a gente obtém moldes, modelos, registro da mordida do paciente, mais o raio-x e também as fotografias que são muito importantes, a gente começa a observar o atual sorriso do paciente. Nesse momento, a gente consegue detectar os pontos negativos, aquilo que não é legal no sorriso. Por exemplo, dentes com a ponta desgastada, manchados, de repente muito amarelados, ou então com posição ruim, dentes girados, dentes uns sobre os outros, essas coisas. A partir daí, a gente começa a perceber como funciona a interação dos lábios com os dentes do paciente. Porque a ideia é de que os dentes são uma pintura, os lábios são uma moldura e o rosto do paciente é onde vai esse belo quadro. Então, tudo isso tem que estar em harmonia. Então, precisamos ter em mente que uma correta observação, uma observação criteriosa do atual sorriso é muito importante para que a gente consiga fazer um planejamento de um novo sorriso, corrigindo tudo o que realmente o paciente precisa. Na semana que vem, a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse planejamento. E não se esqueça, qualquer dúvida, pergunte para o seu dentista. Ele é o profissional apto a responder qualquer questão em relação a ter um sorriso de sucesso. Valeu, doutor Décio, parabéns pelo seu trabalho. Bom, agora nós vamos falar da junção das Adrianas junto com a Lu Paz. E a nossa maravilhosa, lindíssima e também escandalosa, Lília Galvão esteve lá no meio da mulherada. Eu quero saber, Lília, o que está rolando aí, qual é a proposta de uma vida melhor para essas mulheres e homens também. Fala, minha gata! Pois é, Alex, olha onde eu estou, meu amigo! Aqui na Uniu Estúdio, este novo conceito em beleza, estética, saúde, com essa mulherada linda. Vem comigo que você não pode perder um detalhe desta inovação aqui na cidade de Sorocaba. O espaço está maravilhoso, a localização é excelente e elas estão de parabéns e eu estou gostando muito de estar malhando aqui nesse novo ambiente. Gente, para tudo! Vocês viram isso? Vocês viram esse espaço? Quanta coisa linda, maravilhosa? É claro! Agora eu tenho que mostrar para vocês as responsáveis por este novo conceito. Quem são? Olá! As Adrianas! Gente, para tudo! Que sucesso maravilhoso! Eu fico assim, as Adrianas, olha como é complicado para mim, né? Então eu costumo chamar assim, ó, Joia e Tavares. Porque Adriana, Joia e Adriana Tavares. Viu? O que significa isso? Que conceito maravilhoso! Eu estou apaixonada. Qual é o ideal mesmo? Qual é o seu ideal nisso aqui, desse projeto maravilhoso? Nosso projeto hoje é um conceito de saúde, que está envolvendo personal training com a parte estética, tá? Nós temos a Lupaz, que é a nossa biomédica, que vem com a estética avançada, que está com nós, né? Com essa parceria. E o nosso estúdio, que está bem completo, com todos os equipamentos de musculação, uma sala climatizada e uma sala de funcional ampla, não é mesmo, Adri? Gente, o que significa isso? Agora, Adriana Tavares, que é a nossa Tavares, o conceito é esse, então? Sim, a gente trabalha com qualidade de vida, com saúde, claro que com emagrecimento, com ganho de massa magra, normal, mas qualidade de vida e saúde é o que todo mundo quer, né? E a vinda agora do espaço pra cá, pra um local muito mais acessível a todos. Isso foi excelente, porque vocês estavam mais distante. Agora vocês estão no coração da cidade, não é isso? Sim, hoje nós estamos aqui no Jardim Pagliato, na rua Inês e Souza Rodrigues, número 72, no centro, né, na parte super bacana aqui de Sorocaba, de fácil acesso pra estacionar, pertinho de você, venha conhecer nosso espaço, tá lindo! É claro que agora, cortando você, não podemos deixar de falar, existem vários parceiros desse projeto aqui. Começando os parceiros, conta! WB Natural, com planos alimentares super saudáveis. Tá, o que mais? Tem a nossa amiguíssima Isabel Soluna, que vem também com alimentos saudáveis, alimentos gourmet, sensacional, que tá aqui com a gente. Três? A Nutrafit, com suplementos. Tá. Quatro? A Venda Terra, que é um empório de produtos naturais e com café orgânico. E a Body Plus, claro! Com modelos incríveis de roupa pra você malhar aqui, não é isso? Isso, eles estão aqui, eles têm um stand aqui dentro do estúdio. Gente, isso daqui tá um luxo, realmente, de fato, é um novo conceito. Agora, eu tô sabendo que além dessa belezura que tá isso aqui, tem projetos novos pra vir ainda pra cá. Sim, sim. Ainda nós temos nutricionista do esporte, que tá chegando aqui com nós, é uma surpresinha. Tem a parte de acupuntura, maçoterapeuta e toda essa parte que envolve a saúde. Então, você não vai sair daqui sem estar completamente com o corpo satisfeito, saudável, desde pele, corpo e mente. Gente, peraí, para tudo! Então, quer dizer que eu não tô vindo pra cá só pra ficar magra como você? Gente, elas são magras! Eu vou sair daqui com o meu psicológico também incrível! Sim, saúde, qualidade de vida e estética. Gente, agora, só posso dizer uma coisa. As Adrianas, Adriana Joia, Adriana Tavares, dentro desse novo conceito, uniam o espaço aqui pra você. Agora, tem também um terceiro elemento que eu sei, que é a terceira sócia. Lu Paz, cadê você? Eu vou te caçar, é agora! Olha, gente, não! Lilian Galvão não está na praia, gente. Você acredita que eu não tô na praia com essa imagem maravilhosa de fundo? Eu estou na sala do terceiro elemento, como eu te disse. Não estive agora entrevistando as Adrianas, a Joia Tavares? Eu não comentei que existe um terceiro elemento junto a elas. Esse terceiro elemento é Lu Paz Biomedicina e Estética, que é a terceira sócia do Únion. Lu, Lu Paz Biomedicina e Estética, aquela coisa completa que é pra fechar com chave de ouro os tratamentos aqui. Junto com as Adrianas, é isso? Isso, as meninas cuidam da saúde e eu cuido da estética. É corpo, mente, pele, sai daqui impecável. Inteira. Corpo, face, massagem, relaxante, vários, vários tratamentos e protocolos aqui. Agora, Lu, você estava bem distante daqui, você estava na zona norte da cidade de Sorocaba. Agora você veio pra cá junto às meninas aqui no Campolim, gente, é no Jardim Pagliato, extremamente fácil o acesso. Mas você também veio com inovações em tratamentos também, é isso? Sim, tratamentos corporais como detox, desintoxicação agora no inverno, é maravilhoso. É papadinha pra gordura localizada, facial pra melasma, manchas, senis das mãos, do rosto. Agora, essa imagem aqui atrás, gente, fazendo tratamento, isso é sacanagem, Lu. Maravilhosa, né? Maravilhosa! Como é que é? O pessoal já descansa, já relaxa aqui mesmo. Eu vou ser bem honesta, eu fazendo tratamento, olhando uma imagem maravilhosa dessa atrás de mim, eu falo, Lu, anda logo com esse tratamento que eu quero sair daqui e ir direto pra praia. Lu, agora, inverno nós estamos, resseca muito a pele e tal. O que a mulherada tem que vir pra cá agora fazer? Que é a inovação também que você trouxe aqui pro Espaço Únion. Antes de qualquer tratamento, é bom uma desintoxicação, tanto facial quanto corporal, pra qualquer tratamento ser efetivo e dar o resultado esperado. É o detox. Gente, partiu o detox? Bom, não sei você, mas antes de eu ir pra essa imagem maravilhosa aqui na praia, Lu, arrasa num detox, porque eu quero sair daqui e fazer inveja pras inimigas. Vai, Lu, paz, biomedicina e estética. Adorei, o espaço é maravilhoso da Lu, paz, ela já era maravilhosa, agora com esse espaço, então, nossa, é um sucesso, tem tudo pra dar certo. Gente, olha só, e pra não perder o costume, olha que glamour, fazendo esteira no salto alto. Ai, só Lilian Galvão pra fazer essa, né? Agora, pra não perder o costume, as adrianas vão dar aquela dica do que praticar neste inverno. Gente, e com esse inverno, que nem tá tão inverno assim, que tá calor, né? Vale a pena fazer uma atividade física, uma caminhada ao ar livre, uma atividade funcional, faz muito bem pra gente aquecer nesse inverno com cara de outono, tá bom? E também, não esqueçam de tomar água, porque a gente esquece de se hidratar no inverno, né, Dri? Mas é muito importante beber água, tá bom? Então, não esqueçam, se hidratem muito, a pele fica melhor, pra fazer atividade física é importante, no inverno a gente esquece, porque, ainda mais agora que tá muito seco o nosso tempo, né, Dri? Tá seco demais, é muito importante se hidratar. E pra você que quer mais alguns exercícios pra fazer em casa, acompanha a gente no Corpo em Movimento, na TV Regional. Cadê o Alex, gente? Alex, cadê você? Achou! Ah lá, eu sabia! Achou, tô brincando, esconde, esconde! Alex, ficou uma coisa assim, muito botinho! Achou, achou, tô brincando, esconde, esconde! Gostei, gostei! O que que é esse negócio aqui, rapaz? Não, não quebra o estúdio, que senão vai descontar do nosso salário! Campeão de boiadeiro, levo a vida contigo, pego a Lilia e a unha, e levo embora comigo! E arranca os meus cabelos! Viu? Gostou da festa que eu vi? Arrafei! Gostei, você arrasou! Morreu de inveja, queria estar lá! No meio da mulherada? Com certeza! Mas é uma coisa que me chateou, quer que eu te diga? O que que me chateou? O cara pergunta de mim lá, né? Não, Alex mesmo! Ah, me se toca, vai! Gente, tudo light, comidinha light, não sei o que light! Um pote lindo lá, assim, com frutas, eu falei, gente, é um clericô, deve ser de champanhe, será que tem vodka aí dentro, que eu pego água com limão! Não, aqueles negócios chiques! É muito chato esse negócio de emagrecer, né? Tem que tomar água com limão! Gente, aqueles negócios chiques, maravilhosos, clericô de frutas! Você não viu isso, Caetira do Mato? Eu já vi, mas eu vi com cachaça, meu filho! Pobre faz clericô com cachaça! Eu vou te explicar como é que é! Eu vou terminar, gente, porque se deixar, aqui não é banco da praça, minha amiga! Tem tempo, televisão tem tempo, você precisa profissionalizar, tá? Tá, me conta, como eu devo fazer? A gente faz um curso de moda na cor, manda você fazer um curso de radialista, tá bom? Tá, vamos lá, vamos lá, posição, postura, postura! Posição, postura, peito pra cima, isso, o bico sempre pra cima, assim, pro alto, isso! Gente, a gente agradece... Aí não vai dar, não vai rolar! Procuro pro outro! Gente, a gente agradece mais uma vez a sua aldeia, seu carinho, eu tô falando, não fala agora! Gente, muitíssimo obrigado, acompanha a gente pela televisão, sempre é muito legal, certo? Obrigado mesmo do coração, tá bom? Pode falar agora! Um beijo, eu amo vocês! TVR, canal 23 e 26 da NET, com o casal mais doido da TV, Lília Galvão! E Alex Ruivo, cadê meu ansiolítico? Pra aguentar você, só com o seu ansiolítico! Corta, 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 corta! Só com o seu ansiolítico, vamos lá, vamos lá! Eu vou te dar um clericô de champanhe, vem comigo, vem! Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro Seja diferente, seja exclusivo Samy Cosméticos, realça sua beleza Desce Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica